E o 8º Batalhão de Polícia Militar está promovendo a 8ª Campanha do Leite em Paranavaí em comemoração aos 51 anos da corporação. A iniciativa tem como objetivo arrecadar o maior número possível de litros de leite que serão doados para entidades assistenciais do município. O 8º Batalhão, juntamente com a OAB Paranavaí e os Vizinhos Solidários Teatro Municipal lançam mais uma vez a 8ª Campanha de Arrecadação de Leite do 8º Batalhão em comemoração ao seu aniversário, que acontece no dia 30 de junho. Nós contamos com a população de Paranavaí, contamos com os empresários de Paranavaí para que nós possamos fazer uma grande arrecadação e atender aquelas pessoas que realmente estão necessitadas nesse momento de pandemia. Nós pedimos a sua colaboração. Participe conosco. Paranavaí 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 Paranavaí